E talvez o último adeus que eu te dei Foi a maior certeza que tive Que os olhares não iriam se cruzar Que as nossas mãos não iriam se tocar Mais uma vez, o início e o fim No outro dia a nossa história Mais uma vez, um recomeço em mim No outro dia a nossa história Não terá fim Foi com o amor que me ensinaste o dom de amar Foi na dor que me ensinaste a caminhar E os olhares não vão mais se cruzar E as nossas mãos não vão mais se tocar Mais uma vez, o início e o fim No outro dia a nossa história Mais uma vez, um recomeço em mim No outro dia a nossa história Não terá fim Mais uma vez, um recomeço em mim No outro dia a nossa história Não terá fim Não terá fim Não terá fim No outro dia a nossa história No outro dia a nossa história Não terá fim